Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar de um bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim Eu a falar em estrelas, mar, amor, lar Pobre de mim que só sei te amar Pa, 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 pa Pá, pa, 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 pa Vivo sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de mar, de um céu assim Falar de um bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem um fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim Erro a falar em estrelas, mar, amor, amor Pobre de mim que só sei te amar Pobre de mim, não vem Pobre de mim, não vem